Acaba de chegar, um motorista de aplicativo foi baleado na zona leste de São Paulo ao reagir a uma tentativa de assalto. Segundo a polícia, o motorista estava com uma passageira no carro quando dois homens em uma moto se aproximaram. O motorista acelerou para escapar dos bandidos, mas acabou sendo baleado na cabeça. Ferido, bateu o carro em uma árvore bem em frente a uma escola. Vamos ver. O motorista de aplicativo foi atingido numa tentativa de assalto nesta rua da região de Guaianazes, na zona leste de São Paulo. O tiro foi na cabeça. Ele perdeu o controle da direção e bateu na árvore que fica em frente a uma escola. A vizinha ouviu o barulho do tiro. A gente escutou um barulho, depois, pá! Aí o meu marido falou, oxe, o que está acontecendo? Porque meu filho estava do outro lado da rua, né? Aí a gente veio descendo, aí veio descendo, meu marido veio descendo, aí a gente já ouviu a fumaça. Aí meu marido desceu, quando chegou aqui no portão, o cara já desceu do carro correndo, tadinho. Com a cara cheia de sangue pedindo, moço, me leva para o hospital, me leva para o hospital. Ela e outros vizinhos ajudaram a socorrer o motorista. Estava passando um cara com um carro aqui, até com duas cadeirinhas dentro do carro, aí eu pedi para ele, moço, por favor, moço, leva o moço para mim no hospital, porque teve um acidente. Ele falou assim, moço, mas não é briga? Eu falei, não é não, moço, pode levar, sossegado. Foi o bandido que veio dar um tiro nele e ele pegou e bateu lá. A passageira também ficou ferida por causa da batida. A tentativa de assalto foi registrada nesta delegacia. Os investigadores ainda não puderam ouvir os relatos das vítimas, mas buscam imagens de câmeras de segurança que possam mostrar quem atirou no motorista. De acordo com a polícia civil, dois homens numa moto tentaram roubar o veículo. O motorista se assustou e tentou despistar os criminosos. Depois do tiro, a dupla desistiu do assalto e fugiu sem levar nada. Ele só pedia assim, para a gente cuidar do carro dele. Ele falou, está tudo lá dentro, está tudo aberto. Agora a senhora torce para ele estar bem, para ele se recuperar dentro? Com certeza. Só dele estar bem, já vou ficar feliz, né? O importante é a pessoa ficar bem, né? O importante é a pessoa ficar bem, né?